Pra você que é fã de corrida de rua, amigo, vem aí mais uma edição da Corrida do Legislativo. É a terceira edição, ó, tô aqui com a medalha na mão, mais uma pra sua coleção, viu? A corrida já é domingo, a gente tô aqui com o vereador Chico 2000, que tá na organização dessa corrida, é o idealizador dessa corrida, e já tá virando tradição, né, vereador? Verdade, essa poderia ser a quinta edição, mas infelizmente ficamos dois anos aí parados em razão da pandemia, mas é a terceira edição, é tão bem organizada quanto as outras, que já foram realizadas, né? E nós contamos com apoio, com a participação de todos os atletas, em especial o atleta amador, que é efetivamente quem faz a festa. A inscrição tá aberta ainda, porque quem quiser tem como entrar ainda, né? Inscrição aberta até o dia 12 ainda, porém só com o cartão de crédito, em razão do tempo de compensação, porque a corrida já é dia 15. Faltam pouquíssimas inscrições pra gente alcançar a nossa meta. A meta é de? 1.500 atletas. Lembrando que o dinheiro vai ser revertido pra uma causa boa, né? Sim, revertido pra três instituições de caridade, toda arrecadação. Essa corrida nós não objetivamos lucro, extremamente divulgação da importância da atividade física, e aproveitar a oportunidade e ajudar três entidades, instituições de caridade. Pra quem já tá com a inscrição garantida, vamos lembrar, então, o horário e local da largada vai ser no domingo, né? Largada no domingo, em frente à Câmara Municipal de Cuiabá. Um detalhe, retirada do kit, conforme está no site do morro, retirada aqui na Câmara, né? Chega aqui, traz os dois quilos de alimento não perecível, já retira de imediato o seu kit, que é a sacochila, camisa, chip, número de peito, e sai daqui pronto pra participar da festa no domingo. Seis e meia, lagada? Seis e meia, impreterivelmente. Cuiabá é uma cidade um pouco quente, né? Essa corrida é uma corrida onde o tempo máximo de duração será em torno de duas horas. Então, se largássemos um pouco mais tarde, já estaríamos diante de um sol muito quente. Aí, virador Chico 2000, organizador e idealizador da Corrida do Legislativo, terceira edição, tô aqui com a medalha, a medalha tá muito bonita. E se você é fã de corrida de rua, dá tempo ainda, viu? Mais detalhes, fique ligado com a gente. Leagora.com.br Leagora.com